E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar 8 curiosidades sobre o ômega. Mas antes, se você quer que eu continue fazendo vídeos assim como esse, já deixa aquele like, deixa aquele gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta embaixo no vermelhinho em inscrever-se. Então, bora pro vídeo, gente! A primeira curiosidade é sobre o ômega que era equipado com o motor 2.4 de fábrica. E ao contrário do que muitos aí devem estar imaginando, não era o motor da Blazer. E sim o mesmo motor da versão 3.0, porém com dois cilindros a menos, tá? Atenção, é uma foto engana, né? É igualzinho, porém um pouquinho mais curto. A segunda curiosidade é que o ômega tinha um jumper na injeção eletrônica, no qual você poderia invertê-lo para informar a central com a pureza do combustível que você está utilizando. E aí, consequentemente, você alterava o mapa da injeção eletrônica e ganhava alguns cavalinhos a mais. A terceira curiosidade é sobre o interruptor misterioso que tem logo acima do pedal da embreagem. Normalmente é dos ômega 2.0, tá? Eu procurei bastante e não encontrei ninguém que sabe para que ele serve, para que ele está lá. Ele está ligado junto com o fio do freio de mão, tá? Então, se você aciona ele com a mão, acende a luz do freio de mão do painel. Você também pode acioná-lo puxando o pedal para cima, tá? Não é no movimento natural do pedal da embreagem, é puxando ele para cima, no sentido contrário. Algumas pessoas podem dizer que é tipo um informativo que arrebentou o teu cabo, que vai arrebentar o teu cabo, daí vai o pedal todo para cima e vai acender essa luzinha. Mas não, quando arrebenta o cabo, o pedal vai todo para baixo e não para cima. Então, se você sabe para que serve esse interruptor, põe nos comentários que eu vou ficar muito agradecido. A quarta curiosidade é um item que já virou praticamente padrão aqui nos meus vídeos de curiosidade, tá? É sobre a sua versão com motor diesel, a qual só foi vendida lá fora, tá? Era um motor 2.3 a diesel, podia ser aspirado ou turbo. A quinta curiosidade é sobre o ômega lotus, ou talvez dependendo do lugar onde você estivesse, podia chamar carton, não esse, esse, esse aí mesmo. Ele contava com motor 3.6 biturbo, cara, exatamente, duas turbinas, tá? Ele foi completamente remodelado pela lotus, tá? Tanto na estética interna quanto na externa, tá? Motor foi modificado, o seu câmbio, se não me engano, era de corvette, cara. Então, o carro ficou top. Quem sabe mais para frente eu não passe um vídeo falando apenas dele, beleza? A sexta curiosidade é sobre a quantidade absurda de motores diferentes que equiparam com ômega, tá? Essa lista que você está vendo aí na tela é só da primeira geração, tá? E ainda está faltando alguns. Eu vi que o 4.1 não está nessa lista, tá? É motor pra caramba. A sétima curiosidade é que teve geração do ômega que não veio para o Brasil, como essa que você está vendo. O que você acha dessa geração? Bonita ou feia? Deixa aí nos comentários. A oitava e última curiosidade é que o ômega teve algumas unidades especiais feitas no seu último ano de fabricação no Brasil, que foi em 1998, tá? Essas unidades especiais tinham alguns diferenciais, tá? Vou falar alguns deles aqui. Bom, ele vem com algumas rodas esportivas, tá? Meio diferenciadas e gosto meio do dolo. Tinha quem gostava, quem não gostava. O seu painel tinha uma grafia um pouquinho diferente e a iluminação do painel todo era verde, diferente do comum, amarelinha. É isso aí! Esse foi o vídeo. E se você gosta de ômega, não esqueça que eu estou gravando uma série de vídeos onde eu restauro um. Então dá uma conferida lá. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e deixado aquele gostei Então, falou!